Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Alas aqui no canal do Zang Então vocês já vão notar de cara assim que eu ativar o HUD com uma diferença, né? Opa, como é que eu ativo o HUD? Aqui Eu baixei um mod que coloca um HUD meio nórdico, eu adorei esse HUD, achei muito lindo Então praticamente eu vou só usar ele agora Eu já estou preparando a coletânea para a campanha dos nórdicos, né? Então... Acabei de começar a gravação, o telefone já tocou, né? Do jeito que tem que ser sempre O Atila, então, pelo que a gente viu na última parte, está nessa região aqui Eu vou mandar meus espiões lá para tentar assassinar ele, porque ficar caçando unha em campo aberto Vocês já viram que não dá muito certo, né? Mesmo eu tendo ficado impaciente na última parte Não é o melhor plano a se seguir Inclusive a gente roubou aqui uma das catapultas dele Que é aquela que atira uma granada, basicamente Vamos construir a minha de ouro aqui Acho que é o melhor para fazer Aí eu vou mandar esse cara aqui para Ficar cuidando da cidade aqui para mim Os Hunos devastaram essa aqui, infelizmente, né? Vou ter que Trazer um exército aqui para colonizar Pode ser esse aqui depois que ele terminar de Recrutar ali Então é isso, eu vou esperar os nossos espiões chegarem lá perto dos Dos Hunos, né? Para tentar Tentar assassinar o Atila E por enquanto a gente vai ficar aqui Só trabalhando na nossa economia Eu até tentei achar um mod que desse uma nerfada nos Hunos Para ver se eles parassem de devastar o mundo inteiro Porque basicamente só tem a gente vivo no mundo E isso é bem chato até para você jogar depois quando a campanha está muito longe, né? Mas acabei só achando um que reduz a... Porque os Hunos aqui, para quem não sabe, eles têm manutenção reduzida em 100% das unidades dele Então eles podem ficar mantendo todos os exércitos sem nenhuma penalidade Que eles não vão sofrer atenção por não estar conseguindo bancar E aí eu só achei um mod que reduz esse negócio de 100% para 75% Então o exército deles vai ficar em torno de 16 a 15 unidades Não é o melhor nerf possível, né? Mas foi o que eu achei Estão devastando alguma região porque está demorando para passar o torno deles Tinha um nerf também, na verdade, que eu achei que era extremamente ridículo Que deixava todos os status dos Hunos abaixo de 10 Então tipo, ataque corpo a corpo, 6, defesa 6 A munição zero Arruinou os pimentos Tá, eu estou com poucos mercenários Então acho que não vai afetar essa reposição reduzida aí Ok Tá, esse aqui está tendo que repor o exército ainda, né? Vou só trazer você um pouco mais perto da cidade aqui Por precaução Aqui nessas três ilhas aqui Em um dos portos aqui eu vou construir o porto de negociação Para a gente ganhar mais dinheiro, né? Já que o Squalor está bem alto War em público eu já tenho Vamos construir isso aqui então para construir uma indústria que dá mais dinheiro Continua vindo aí Daqui a pouco a gente vai esbarrar em um monte de exército de Uno Que nasceu de novo Milagre da multiplicação dos Hunos Só em Total War Atila Deixa eu ver se ele mudou de posição ou se ele está pela mesma região ainda Tá, ele desceu para... Ah, eles devastaram a cidade dos Langobardos E estão descendo aqui para Dacia agora Eles estão em ganhar com todas as galera aqui Talvez eles percam Não sei E aparentemente o Império do Oriente morreu, né? Não lembro se eles tinham morrido Bom, a gente não tem nenhum Uno aqui perto assim Eu poderia mandar você vir aqui para Augusta Para bater na exército deles ali Talvez Bom, você recruta mais Essa Cavalaria aqui Na verdade essa aqui é melhor Elas foi todo o meu dinheiro já Passo o turno de novo Governador Coloca aqui E vamos começar a colocar aqui para você ganhar ordem pública depois Tá, você pode começar a se aproximar dessa ruína aqui Vamos ter que colonizar ali E de exército é que eu consigo manter essa aqui agora Porque mais que isso fica muito caro para mim Não tem nenhuma cidade que eu poderia atacar aqui pelo mar Ah não, eles estão vivos aqui, ó Achei que eles tinham morrido Só que eles só tem essa cidade Não querem ser meu vassalo Não querem virar meu tributário Já tem a cor comercial? Já Tá, vamos passar o turno aqui Dois exércitos aí Quero ver ter coragem de atacar minhas cidades Só fica vindo com esses exércitos aí e não faz nada Mas eu provavelmente vou para cima dos dênis mesmo Enquanto os urnos ficam de gracinha de querer ficar escondendo Mas a gente matou todos os exércitos que estavam aqui nessa região Salvamos os Ostrogodos, né? Que provavelmente estavam sofrendo um pouquinho com eles também Os Jutes, eu não sei porque eles estão só no mar Eles poderiam estar em T aqui e atacar os urnos, talvez Mas estão só passeando Alguma criança da família morreu Porque a família já está gigante Nossa Nossa, um monte de criança morreu Triste Acontece Infelizmente a taxa de mortalidade infantil é absurda A gente já está em Raijude Não precisa fazer nada então O exército mais forte aqui Para enfrentar os urnos, caso eles venham É esse aqui Porque ele tem Pikeman Esse aqui tem mais lanceiro Tem Pikeman também Esse aqui está mais forte Já que eu vou usar mais fantaria do que cavalaria Então eu vou trazer esse exército aqui Para vir ajudar aqui com os Danes Para não ajudar, né? Por enquanto a gente só vai ficar na cidade ali Esperando que eles venham Pega mais uns dois desse Quanto será que está para colonizar esse aqui? Quatro mil Quatro mil tinha, né? A fertilidade de todos os lugares está horrível Porque quanto mais eles vão devassar as regiões Mais... Pior fica a fertilidade das regiões adjacentes, né? Então é horrível isso Quase que eu dou desband em todo mundo Era para dar upgrade Para melhorar a armadura Tem que fazer isso com todo mundo Trazer aqui para melhorar a armadura Não que fica absurdamente melhor, mas... É uma ajuda Outro governador Vou colocar a autoridade aqui para você ganhar a ordem pública Tem região devastada com doença aqui ainda Nossa, que beleza que está esse lugar, hein? Olha lá Olha lá eles aí Três exércitos de Unus E não é o Atila O Atila está, acho que, mais para baixo O Atila deve estar com outros dois junto com ele E não é o Atila deve estar com os dois juntos Garamantians, querendo declarar o game, hein? Então tá, né, velho? Eu não tenho nenhum exército por lá Vou trazer um desses aqui para ir lá ajudar Posso mandar só minha frota lá por enquanto Não sei onde Gal está indo Não sei onde Gal está indo Tá, cadê o Atila? Hã? Você teleportou aqui? O que é isso, velho? Hã? Amigo, você não estava tão perto assim, não O que aconteceu? Você não estava usando o teleporte do Goku, velho? O que é isso, velho? Não pode ser, velho? Mano, o Atila, ele é um ninja, velho Ele é literalmente um ninja Mano, o cara estava aqui Aqui Como que ele chegou daqui para cá em um turno? Caraca, mano O cara é muito sinistro, velho Vamos botar mais fantaria para você aí no exército Porque é o que a gente vai usar para lutar nessa cidade aí A gente não vai pisar fora delas Então esse exército aqui Eu vou trazer ele para ajudar lá A enfrentar a galera aqui do deserto Então Venho aqui para Leptis Magna A minha frota aqui também pode Chegar aqui e ver se a gente encontra alguma coisa deles Para pegar pelo mar A frota, beleza, andar tudo isso, né? Porque é uma frota Caraca, velho Como que eles andam tudo isso? Prontos para ordens! Não dá para melhorar mais a armadura aí, né? Não de todo mundo A mina de ouro foi concluída aqui Mas a renda ainda está baixa Acho que até o porto aqui já foi concluído Ah, não, dois turnos ainda Aí vai dar uma aumentada legal da renda Ok, voltei aqui Esse acho que foi o maior corte que eu já fiz em toda a história do meu canal Eu tive que formatar meu computador Exatamente Instalar tudo de novo as coisas Coloquei até o Windows Antes estava o 7 Agora estava o 10 Porque meu PC do nada Começou a dar tela azul Por algum conflito de driver que estava dando E não estava resolvendo de jeito nenhum Nem desinstalando E atualizando de novo Os deles querem paz Querem paz? Quantos vocês estão dispostos a pagar por essa paz? 2.100? Interessante 2.700? Interessante 3.000? Sucesso então Então Aí agora eu estou aqui com o PC zerado Por sorte dá para você salvar o seu save na nuvem Então eu salvei aqui o último Última passagem de turno na nuvem E aí estou continuando aqui agora Senão eu teria perdido tudo Assim, não sei se todo jogo tem save na nuvem Mas pelo menos o do Minecraft Deu para salvar o mundo também, a pasta Então está tranquilo Tá, agora tenho que começar a empurrar as minhas cidades aqui para o leste Até chegar no outro objetivo lá Embora eu nem sei se eu deveria fazer isso Porque Não tem nada até chegar lá Então é só devastações Pode ser que o meu jogo esteja um pouquinho mais alto do que estava antes Mas isso aí eu vou tentar arrumar na edição Porque quando você instala o jogo de novo Ele deixa as configurações padrão E o som fica no máximo E eu estou sentindo que está um pouco mais alto Até tem essa galera aqui que ainda não desiste de atacar a gente Estou até tentando trazer um exército aqui para ajudar Vai chegar agora, inclusive Os caçadores selvagens Esse aqui vai reduzir a manutenção da infantaria Muito bom Esse aqui também vai reduzir o custo da infantaria E... Esse aqui vai aumentar a pesquisa Tá, com esse dinheirinho que caiu aí agora Deixa eu ver qual província que eu estou ganhando mais dinheiro aqui Só para checar Tá, essa aqui Então vamos tentar melhorar essa província aqui Para ganhar mais dinheiro ainda, né Como é que está o squalor aqui? 9? É tudo tranquilo Eu vou melhorar aqui o porto Vai piorar um pouco a ordem pública, né Depois eu posso construir aqui Esse ou esse aqui Que dá a ordem pública bem alta Mas só para aumentar mesmo a nossa renda aí Porque estamos precisando Então esse exército aqui que eu ia mandar para cima dos Dain, né Deixa quieto Vamos trazer eles aqui agora para trazer para cima dos Unos Eu até recrutaria umas fantarias romanas aí Se eu tivesse algum dinheiro sobrando Mas não tenho Vocês já tem de voltar aqui Porque vocês não estão em condições de continuar lutando Porque os Unos estão chegando aqui em peso agora, né O que sobrou deles, pelo menos Eu acho que é só esses exércitos que sobraram, né Já que eles não vão nascer mais Assim espero Dá para aumentar um slot aqui Não sei o que eu vou construir, mas depois eu vejo E passamos o turno, né Espera aí Governador, não tem dinheiro para botar nenhum governador na província, meu querido Me ataquem logo, Garamantinhos Se eu chegar aí perto para bater em vocês vocês estão ferrados Isso, fica na neve Fica na neve tomando atenção Todo mundo Boa Chega aqui com o exército mitigado o máximo possível Não vejo a hora de botar um fim nessa situação Sem a dor de cabeça dos Unos me perseguindo para lá e para cá Eu posso andar tranquilo no mapa Talvez eu até declare guerra nos Ostrogodos Que estão aqui do meu lado Para eu pegar essa província de Roma Se eu não me engano Quando você constrói a construção da sua religião em Roma Você ganha um bônus para todas as suas províncias Para espalhar Espalhar a sua religião, no caso Aqui vamos ter que acampar porque Está nevando Mas sem problema Os Unos não vão chegar aqui agora Acampar aí Acampar aí Você está com mais fantaria Então você fica na primeira cidade mesmo Porque a fantaria disso aqui é mais arqueira Então Fica aqui em Segúzio Mas meu plano agora é tentar aumentar minha renda Porque está triste a situação Eu tinha achado um mod também Que quando você constrói essas construções de saneamento Tipo um poço aqui Ela dá irrigação na província Que é muito útil Depois quando você está Avançado na campanha Provavelmente eu vou Eu vou fazer isso Colocar esse mod Porque é impossível você colocar Ganhar dinheiro das plantações Depois no final da campanha Comercial building Será que esse aqui é comercial? Não sei se é Não fala na real Comercial Não Eu não sei qual que é Comercial Então faz o seguinte Constrói esse aqui de ordem pública Que dá dinheiro também Aqui Vamos mandar os cavalos para o exército Que se eu não me engano Vai reduzir a manutenção da cavalaria Vamos se aproximar do cara aqui Boa tarde clã Tudo bom? Se não atacar agora meu amigo Próximo turno você é meu E aí eu vou pegar todas as suas cidades aqui A gente só tem duas Ah não Você pegou a Alexandria também Nossa Alexandria também tem importância Essas Lugares com vistas Penter Penter Kark Aqui Que ajudam sua religião Então acho que dá para eu atrasar um de vocês aqui Vamos Atrasar o movimento de você Pisa aqui no casco de banana Escorrega e cai Vai lá Aí Sucesso crítico É só jogar banana Falei Esquece o governador E aí Segundo É Tchau, tchau. Agora vocês correm, né? Ah tá, pô. E aí você traz um exército menor ainda para lutar? Não se preocupe, isso vai acabar logo. É, esse aqui que eu atrasei ficou para trás. Mas tá vindo dois exércitos aí. Eu vou até tentar montar uma emboscada aqui para eles. Se a neve passar no próximo turno fica mais fácil, mas com neve fica difícil fazer emboscada. Só para dar a resolução automática é mais fácil. Já que eles não querem me atacar na cidade, né? Isso que são cidades sem muralha ainda e eles estão com gracinha para me atacar. Ah não, reduz o custo de recrutamento da cavalaria. Tá, vamos aqui atrasar ele de novo. Opa, opa, opa. Você tá me dizendo que tem mais exército? Ou é os mesmos, só que eles subiram? Por favor, que eu não tenha seis exércitos aqui. Se tivesse seis exércitos eu tô muito ferrado, velho. Aí tá aí, tá morrendo todo mundo. Olha, eles estão morrendo de neve, eles estão tomando atrição aqui por estar com muita horda perto uma da outra. Tá, beleza isso aqui. Tá, primeiro deixa eu mexer aqui o cara do deserto na real. Constantina... Na verdade deixa eu melhorar essa cidade, esse aqui que tá mais vulnerável, né? Tá, primeiro vamos reparar essa aqui, né? Que com certeza foi bem machucada pelos ataques. Vamos colocar aqui... Deixa eu ver... Tá, eu quero construir as joias aqui depois. E se não me engano as joias dá bastante squalor, né? Então eu construí o poço. É, aparentemente eu tomo atrição pra andar até lá, né? Então, vamos fazer a metade do caminho. E acampar. Ah, uns elefantinhos aqui que bonitinhos. Eu acho muito bizarro como o elefante é um bicho que bebe água pra caramba e consegue viver no deserto. Até é muito engraçado, né, velho? Camelo também. A natureza é incrível. Tá, eu vou mexer você aqui. Um pouco pra cima aqui. Quero ver se os juntos estão aqui na frente, velho. Não, não estão. Você também vem pra cá. Esperar essa neve passar aí, não dá pra fazer muita coisa. E pra galera que não acompanha o Discord, eu só queria dizer a todos que finalmente eu passei numa entrevista de emprego. Então, agora eu vou começar a trabalhar. Ainda não tem a data específica, né? Mas eu vou começar em algum momento aí. Então talvez atrapalhe um pouco as gravações de vídeo. Mas na medida do possível eu vou continuar gravando. Eu vou fazer um acordo comercial aqui com os romanos. Que é sempre interessante fazer acordo com eles, porque eles negociam muito bem as coisas. Mesmo que eu só tenha uma cidade só, já ajuda a minha renda. No final é isso que importa, né? Onde que tá sem governador, velho? Ah, tem um monte de lugar sem governador. Tripolitana, vou colocar um ali, eu acho, hein. Ou aqui na Ligúria, pra ajudar a defender. Oi, Tarracodenses. Tem alguém da minha família que não tá trabalhando aí? Que queira uma indicação ao cargo? Não, vou mandar você então. Vamos colocar aqui então na Tripolitana. Manda nossas fronteiras aí. Ok, e pastor. Aos poucos, nossa renda vai explodindo aí. E eu acabei de perceber que eu esqueci de ligar o timer no... No... De gravação aqui. Que eu coloco sempre, né? Pra eu saber quanto tempo de vídeo deu, pra não gravar um vídeo de 3 horas me empolgando aqui. Garamantinhas, ousaram atacar minha cidade agora. Ih, tá a frota ali. Menos mal. Tô adorando ver os urnos se matando na neve ali. Ok, alguém morreu de causas naturais aí. Bom, aqui como é que tá a minha guarnição? Macomalhas. Ela tá lá essas coisas, né? Eu tenho a frota aqui pra ajudar a defender se precisar. Bastante coisa até pra ajudar. Então acho que eu só vou realmente seguindo aqui pra cidade deles. Não acho que quando eu chegar perto da cidade deles, eles vão querer continuar atacando lá atrás, né? Eu tô em vantagem, porque eles não tomam atenção na neve. Eu tomo. Eu achei que tinha dado 50% aqui. Sei lá. Vou melhorar aqui Leptis Magna, de qualquer forma. Pra ajudar a gente a defender. Bom, Império Bizantino. Bem que você podia ser meu aliado agora, né? Já que você tá bem fraco aí. Não quer ser meu aliado? Não, louco, velho. Então tá. Deixa eu ver quem eu posso atrasar aqui agora. Ah, eu vou atrasar esse aqui. Esse aqui é tão bem machucado. Dá pra brigar tranquilamente com eles. Tente assassinar esse cara aqui agora. Blau! Aí, sucesso crítico, esse não volta. Mas assassinos aqui são sinistros, velho. Treinados nas mais perversas artes de combate. Tá, agora vamos começar a fazer a estratégia da emboscada aqui, hein? Então, você na frente, quem tem cavalaria, faz a emboscada. E você aqui atrás, faz o acampamento. E assim a gente vai avançando. Eles estão com o exército machucado, né? Não tá tudo isso mais. É só a gente destruir eles. E zarpar pra pegar a outra cidade que falta aqui no caso é... Falei que eu ia fazer a conquista militar pra vocês, na verdade, né? Falta só essa província aqui. E manter algumas construções aqui. Pesquisar mais uma tecnologia. Vou trocar 60 assentamentos. Talvez eu não faça essa aqui porque, como essa campanha já demorou muito... E já tá tudo devastada, fica horrível de pegar 60 assentamentos. Mas essa aqui dá pra fazer. Que só falta, no caso, pegar a sarmátia asiática. Então, eu faço essa. O que é isso aqui? É um farol? Uma linha azul aqui, ó. Ah, sumiu. Ué. Enfim. Dá pra pegar essas cidades aqui, né? Dessa galera aqui. Talvez eu pegue. Depois que eu bater nos unos. Que aí eu sei que não vou ter nenhum inimigo que... Vai me atacar do nada aqui atrás. Esse gal ali de vassalo, né? Pra tentar me defender, qualquer coisa. Mas eles estão morrendo pra atrição. Porque eles não estão mantendo o exército. Mas é o que eu falei. É bem legal revisitar os jogos antigos assim. Assim, o Medieval 2 eu realmente não consigo voltar a jogar. Porque eu acho atualmente injogável pra mim. O conceito de mexer na câmera e tal. Nossa, acho muito horrível. Se eles fizerem um dia a versão remasterizada dele. Vou adorar jogar. Garamantians. Não sei o que vocês tentaram fazer, mas... Eles não estão me atacando ainda. E só esse exército aí. Eu acho que não consigo pegar na cidade não. Eles não param de fugir mesmo quando o Atila morreu. Só questão de tempo até alguém atacar eles aí. Já que eles são inimigos de todo mundo. Tá, vamos continuar aqui avançando. Vamos fazer duas emboscadas aqui agora. Pra eles não verem que a gente está se aproximando. Assim eles não ficam acanhados de andar. Ambush. Ambush. Aí a gente vem aqui. Atrapalha a movimentação deles. Pra eles não fugirem. Que no próximo turno eu consigo atacar duas vezes. Tá, você falhou. Vem você aqui agora nesse. Sucesso crítico. Esse cara é o MVP dos assassinos. Melhor que a cidade de Segúzio. Outros turnos eu até vou ficar sem exprimir. Ah, seis ainda? Tá tranquilex. Aparentemente que alcança a idade de algila aqui. Então vamos lá pegar. Vou só pegar mesmo porque... Tem nem guardaça pra lutar comigo. Mesmo sendo uma região ruim pra mim. Vou liberar a facção da África aqui. Que vai me ajudar a cuidar dessa região. Vamos lá. África sangue bom. Eu acho que ele dá pra fazer até uma cor comercial aqui. Opa. Vou deixar sem cobrar nada pra eles conseguirem manter os exércitos deles. Atacando eles, eles param de fazer o cerco. Opa. Não é pra demolir não. Só pra reparar se der. Se não der, tudo bem. Talvez ele ataque esse exército aqui. Mas aí ele vai ficar sem movimento pra fugir depois. A gente até achava um mod que deixava os generais igual os do Warhammer, no caso. Eles lutando sozinhos. Só que acabou que o mod deixa os caras muito OP. E aí não tem muita graça de jogar. Quando os caras estão muito fortes assim, de cara. Eu gosto muito dessa ideia de deixar o general sozinho pra lutar. Ao invés desse grupo de 60 unidades, que uma delas é o general. E às vezes ele só fica olhando ainda. Negócio do general ativo no combate. Ah, e também esse mod deixava os generais extremamente vulneráveis à flecha. Porque embora eles fossem uma única unidade, eles tomavam dano de flecha normal. Então tipo uma saraivara tava matando eles. Aí eu deixei quieto. Paz? Vocês querem paz? Não conhecerão a palavra paz. Por um bom tempo. É sério que você veio me atacar, velho? Com isso? Não é possível. Lição pra ele. A conselheira ninguém quer saber. Tá aqui o HUD da batalha também mudou um pouquinho, né? Infelizmente tá numa tempestade de areia aqui. Que é um pouco chato de lutar. Mas, vamos lá, colocar os arqueiros aqui. Temos vários deles. Então, todos com um tiro pesado aqui. Vocês junto ao nosso general aqui. Piquem aqui. De um lado. Essa infantaria fica aqui na lateral. O que é um tiro pesado aqui na lateral. Ok. Quero mandar o conselheiro calar a boca aqui. Porque tá difícil. Preparar aqui pra pegar o catapulto deles. Ninguém merece lutar na tempestade de areia, hein, meu. Tá, vocês aqui podem atirar aqui. Dois de vocês nesse outro grupo aqui. Dois de vocês aqui. Um de vocês aqui. Pega, 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 pega. Vou preparar aqui pra dar uma flanqueada neles. Desistiram, vim pra cá. Cada ponto deles ali já foi o nosso pikeman. Um imortal, eu diria. Veio um de vocês aqui. Pega o general vocês. E meu general vai pegar catapulto deles. Esqueci só de botar vocês na formação de... Parede de lança, mas tudo bem. Vamos aqui pegar o... Vamos aqui pegar o... Correu, pega aqui os arqueiros deles. Pega o cara. Vai. Kickman vir pra cá. Eu sei que ele tá sob ataque, mas tem o que eu judei atacar. Sim. Com vocês, um monte de escaramuço aqui né, claro Matamos o general deles Todo mundo falando que é aqui agora O general também pode falando que é ali Vamos lá Está na hora de brincar um pouquinho de perseguição Mano, eu adoro essa música do deserto Acho muito legal A ambientação é tudo né, se não tiver a ambientação no jogo Ainda mais com tanta cultura diferente Não tem graça Tem que admitir, lutar na tempestade de areia é bem legal Cinematicamente é muito legal Conselheiro, você é chato pra carai Meu Deus do céu Eu já falei pra você não aparecer no meu jogo Tchau Matem todos esses caras Ainda sobrou um tec para vocês Você vai precisar terminar de matar Olha que legal Se ele não fugir Acho que ele não pode Acho que ele atacou Eu queria muito achar onde fazer o conselheiro calar a boca de vez Opa, caiu na minha emboscada meu consagrado Vlau 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 Tá tirando rapaz Você caiu Vlau 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 Aliança defensiva Não, obrigado Você não tem nada que vai me ajudar Império Romano do Ocidente Digamos que eu sou o Império Romano do Ocidente agora Quer dizer, eu não sou romano, mas O Império do Ocidente sou eu O único sobrevivente de toda a devastação dos urnos aí Tem um mod também que substitui a devastação dos urnos por saquear Assim eles não devastam o mundo inteiro Não sei se ajudaria, mas Acho que é interessante tentar Parece que meus aliados mataram o que sobrou do exército dos Garamantians Quer casar com essa menina aqui? Deixa eu ver E ela tira a autoridade E ela te dá a chance de ter uma criança bastarda, meu querido Melhor não, essa aqui parece que ela Que ela tá interessada em outras coisas, só pular a cerca 20% de chance de ter uma criança bastarda, velho Tem que tomar cuidado aí A gente vai tomar uma galha de graça Coloca aqui Isso aqui pra aumentar a moral quando eu estiver atacando O chato é que eu vou ficar tomando atrição o tempo inteiro, né Acho que vou tentar passar aqui pelo Império Romano Que declara guerra, tá maluco? Na verdade Vem aqui pra mim aproveitar primeiro Pra eu recuperar meu exército Ataque esse cara aqui, acho que ele não vai conseguir recuar Já recuou Porque vindo pela costa eu não soube atrição Caraca, velho Ainda assim ele ganha Pô, mas tem... Parece que tem pouquíssima gente nas horas dele Sei lá, bicho Macomages Melhor isso aqui Deixar essa cidade nos trinques aí Porque vamos precisar A renda tá aumentando Vamos lá Tem alguém mais que quer fazer comércio comigo? Ásia? Não, Ásia eu vou atacar você depois Provavelmente Tá, a força dos Unos tá diminuindo agora Só preciso saber disso Tá, tá muito baixa a força deles Finalmente, velho Meu sonho é se realizando Matar os Unos de vez Você não vai a lugar nenhum, meu caro Espero que eu tenha movimento Morra Tá, agora tem que voltar né Meus espiões tem que subir aqui Pra onde eles estão indo agora Vamos voltando aqui Acampando é claro né Porque tá nevando Com minha frota aqui Agora que eu vi que eles tem uma cidade eleitorânea aqui A gente pode ir lá incomodar eles Dependendo do nível que tiver a guarnição Eu consigo conquistar Eu tenho muita catapulta nesse exército Mesmo que eu não consiga conquistar Eu posso ter que apalhar só a economia deles Que já serve Boa tarde Tudo bom? Como é que tá essa guarnição aí? Não aparece muita coisa não hein Próximo turno eu ataco Quem? Governador? Põe autoridade pra ganhar ordem pública aí? Respeite a autoridade! Então agora falta dois exércitos dos ouros só né? Então agora falta dois exércitos dos ouros só né? Eles foram atacar a cidade do meu aliado é sério isso? Malditos Opa 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 Será que os Jutes vão terminar de matar? Eles ganharam a primeira batalha É só atacar de novo que eles destroem Jutes 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 Aparentemente a galera saiu aqui dos cargos né? A minha... Renda desceu pra caramba, eu não sei bem porquê Podia colocar automático isso aqui né? Ao invés de colocar... Manualmente Depois fica muita gente velho Tá maluco bicho Vamos ver aqui agora... Sabrata Garamana Garama Garama Sei lá Eles atacaram mas não conseguiu fazer muita coisa aparentemente Dá pra recrutar uns mercenários aí? Só pra você ficar lutável aqui pra atacar esses caras Pare de incomodar os meus aliados Agora sim, vamos passar aqui... Retão Pra gente chegar ali, nas cidades que falta deles... As mais importantes pelo menos né? Meio a meio... Meio a meio... O senhor líder da facção está aqui... Não sei como que é meio a meio uma batalha dessa... Mas enfim... A gente vai lutar lá então... Vamos com a nossa frota... Vamos lá... Ok... Tempo está limpo... Um dia perfeito para navegar e queimar seus inimigos... Em suas próprias casas... Então como eu disse... A gente tem muitas catapultas aqui... E a gente vai incomodar muito eles com elas... Então vamos certificar de colocá-las aqui no devido lugar... Nosso general fica aqui... O porto principal deles é aonde? Pra chegar na cidade... Seria esse daqui mesmo né? Que eu estou me preparando pra avançar... Então vamos começar aqui... Cala a boca conselheiro... Chatonildo do caramba... Catapultas... Vamos se aproximar aqui... Que precisamos atirar ali nos... Nas torres deles... Infelizmente... Sempre que você vai atacar uma cidade com frota... Eles... Descem dos barcos ao invés de lutar... O que é uma pena... Porque é muito legal você lutar as batalhas marítimas... Como que eles estão com vantagens... Eu tenho mais vantagens que eles... Que de número... Acelera até os barcos pegarem posição aqui... O conselheiro não cala a boca... Eu já pedi muitas vezes... Silêncio conselheiro... Vou continuar Jardim... Arqueiros... Vou se aproximar aqui... Já que eles abandonaram todo mundo... Cada um de vocês pode mirar em um grupo aqui, tranquilamente. Preciso de mais uma pedra que ela se deixa ali na torre deles. Vou perto para pegar fogo. A torre já foi. Será que eu sou de artilheiro de barco? Será que eu estou bom também? Vamos ver. Prepararam, homens! Cata a puta! Eu estava mirando na casa, velho. Acertei, pô. Agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. Agora vai. Certeiro, mano. Certeiro, velho. Certeiro! Pou! Yes! Burn! Vou aumentar a frequência de tiro deles aqui. Matamos o general inimigo. Certeiro! Dá para ganhar esse aqui só com as catapultas, velho. Esse barco aqui bugou, velho. O inimigo está pegando fogo, velho. Eu gosto que ela consegue atirar em movimento. Isso é muito legal. O general deles deve estar no meio ali, para variar. Então a gente vai pegar aqui a visão do meio e bombardear. Então vocês podem atirar aqui. O outro aqui. O artigo está reportando. O brilhante está esperando. Vamos brincar de bombardear um pouco. Mais armazenamento! Este navio vai continuar a atirar! Estande tranquilo! Ainda estou sem visão do sangue da cidade? Poxa! Associação de avaliação! Associação de avaliação! Estão prontos e esperando! Se você aproxima da sua escala! A sua! Estou com a sua escala! 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 Estimando! Estou com a sua escala! Vamos sair da alcança da torre aí, vem mais pra cá mesmo. Aqui está bonzinho. A galera está tentando fugir ali, eu não estou mandando a minha infantaria brigar ali por enquanto porque eu quero gastar o máximo seu de munição aqui para machucar eles, porque como eu disse essa galera só é boa brigando no mar mesmo, não é boa de brigar em terra firme. Mas está quase lá. Virem aqui nessa galera do deserto agora. Menos uma torre. Agora vamos vir para cá. Ambush aonde? Não tem ninguém me atacando. Eu adoro esses barcos de catapulta. O que eu mais gosto na real é esses barcos aqui que dá uma investida. É muito legal de usar eles na batalha. Vamos mudar aqui para a flecha pesada, que vai acertar mais fácil eles. Eu posso pegar todos aqui por exemplo. Preciso para tirar os minhas armas. Outra vida não tem ninguém. O que eu vou fazer? É muito legal de usar a minha arma já estão aqui em já. Mas você não pode colocar a minha arma em sua arma. Basta ficar em sua arma. Não quero demorar muito O problema é que o cidadão aqui atrapalhou o meu desembarque Esse barco maior estacionado Ele trazia o órgão de trânsito para montar esse barco Rrrrrrraaaando Todo mundo mirando ali No grupo que está tentando nos atacar Por enquanto vou mandar só essa galera aqui Não precisa acenar mais essa pedra de fogo Pode mandar a pedra normal que vocês atiram mais rápido Vocês de um lado, vocês do outro Pega eles Pega eles O general deles é um mistério Onde ele está Pega eles Agora saiu o barco deles Vou te contar Tava só precisando que alguém fosse lá atacar Eles são horríveis em corpo a corpo Por isso que eu não gosto de mandar Não tem problema A gente ganha com a flecha aqui Com as pedras Vou até deixar acelerado Quanto a gente vai jogando as coisas neles Que é para poupar o tempo de vocês É uma batalha de bombardeio Isso aqui O outro general deles é esse aqui Desse cavalo aqui Quanto a gente mate ele Provavelmente Provavelmente é o governador da cidade Provavelmente é o governador da cidade Mas meu querido, morre ai O que é isso velho? As catabutas estão quase com munição de novo Eu vou mandar ela atirar nas infantarias aqui Tem um monte ainda Possivelmente eu corto alguns pedaços dessa batalha Eu acho Só para vocês Por que eu não mando minha infantaria Ela foi destruída Mesmo flanqueando o inimigo Vamos general, morre ai mano Eu vou pegar a munição de volta da catapulta que é difícil Pegar a munição de volta da catapulta que é difícil Os arqueiros podem fazer a festa aqui Inclusive eu acho que até vocês Aqui perto você consegue atirar neles A munição de volta está restaurada Agora vou passar por lá Mas vou sair Minunuidade deus, escorreu mas ai não morreu More amunição, esta batalha vai continuar ap realtando Existe velho, vamos Acabamos a munição dessa galera aqui, vamos tirar eles Traz três novos barcos com munição aí Mesmo que eles não estivessem nessa região aqui e estivessem escondendo aqui, eu poderia ganhar a batalha só recarregando a minha catapulta, em 40 minutos dá pra ganhar até que eu mesmo Também poderia esperar meu outro exército chegar aqui ainda mais, pra que? Tá, vamos desembarcar a galera aqui agora, porque agora parece que eles começaram a usar a cabecinha Sem bater os barcos aí pessoal, todo mundo tirou a carta né Nada como já descer numa praia aqui, lotado dos cadáveres e seus inimigos Agora que eles vão começar a se aproximar, a gente vai começar a atirar de novo Eita, ai mano, uma investida da cavalaria matou minha fantaria Eu não sei se tem como fazer essa galera do mar ficar melhor em áreas terrestres, mas não tenho experiências boas com isso Sério, é muito ruim velho Vou voltar a acelerar né, porque não tem muito o que ficar fazendo aqui Esse barco não tem mais nada a fazer Será que agora eu posso vir aqui Flanquear eles aqui Flanquear eles aqui Flanquear aqui, flanquear aqui E ai acabou, finalmente Finalmente meus amiguinhos Uff Ok, com isso a gente pega aqui a cidade deles E essa frota que eles tem aqui do lado de fora Se quiser pegar de volta vai ter que lutar para conseguir Eu vou ocupar Vou saquear Vamos pegar essa aqui Esse daqui está nível 3 né, militar O que que é isso aqui? Ah, que cristianismo leste O nosso é o cristianismo ariano rapaz Esse daqui do camelo pode gerar também Esse daqui do camelo pode gerar também Tenho certeza que os garomantins já estão se arrependendo de ter atacado a gente Onde eu vou gastar essa bagaça? Então seria bom espalhar a religião aqui Está bem baixo mesmo Agora eu achei que os juts iam terminar de matar os hunos Mas não terminaram Não tem nem exército É o seguinte, até eu que vim aqui então Calma ai Sobe aqui O que sobrou do exército deles aqui Está tranquilíssimo para mim Dá até para tentar assassinar essa aqui Porque ai vai matar o exército Coloca aqui Aqui Melhorar a nossa frota um pouquinho E ai a gente vai pegar a Alexandria deles né Porque a Alexandria é uma região muito boa e rica para a gente pegar E ai Eu 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 Como Eu Não Não é muito bom a fertilidade Já Resolveria para mim Unus morreram? Unus? Alô? Que? Como assim tem um exército seu lá do outro lado ainda? Fala de brinquedo comigo Volta pra cá, preciso recuperar o exército Ostrogodos, temos algum pacto que eu... Temos algum pacto que eu não estou sabendo, Ostrogodos? Ou está tudo ok se eu te atacar? Por que os Ostrogodos não estão aparecendo de forma assim? Ah tá, a gente tem um... não, 100 pessoas? A gente tem só um grupo comercial Ostrogodos, nada pessoal, mas eu vou tirar o nosso tratado aqui, tá? É pra uma coisa importante no futuro Quando eu quis pegar Roma inteira pra mim, por exemplo Daria já pra fazer um cerco ali também em Alexandria Mas deixa eu terminar de matar essa frota aqui Aproveitar que eles já estão aqui do meu lado mesmo Só vou terminar de matar essa galera aqui Pra um... nosso carinha é uma experiência né velho? Não teve muita chance de lutar batalhas marítimas Aí agora eu vou continuar aqui recuperando meu exército em Alexandria Dá até pra atacar nesse turno, mas como é que está a Guarda Santa aqui? Tá grandinha né? Mas só alcancei um turno lá, então tá de boa recuperar o exército aqui Parece que o único que está tomando atrição aqui é... Pera aí... É porque esses aqui são imunes à atrição do deserto, só o nosso general que não é Por isso que tá de boa pra eles ficarem aqui Tá de boa, se eles não somam atrição não tem problema Agora esses urnos que sobraram lá do outro lado vai ser meio complicado de matar né? Mas... eles já não são ameaças porque eles não estão ganhando mais exército Então... posso avançar tranquilamente pro meu objetivo agora Que... só relembrando a província que é... Sarmatia Asiática É essa daqui Tá com a Anacópia E se vocês se lembram a gente começa com um exército nessa região aqui E o outro meio aqui perto do Império Romano aqui do leste Então você já poderia se expandir aqui desde o começo se você quisesse Mas eu não acho muito legal essa ideia E essa facção tá viva desde o começo então possivelmente eles estão bem fortes Já que provavelmente não estão sendo atacados por ninguém né? Posso botar outro governador? Não... 6 ainda Que alguém morreu Tripolitana Tem Napolitana e Tripolitana E eu não posso esquecer na verdade que eu já tava gravando essa parte a meia hora na verdade né? Porque tipo eu já tinha gravado um pouco antes de eu ter que pausar pra formatar meu computador Então eu tô esquecendo disso então eu já devia ter terminado essa parte Mas tudo bem eu termino agora não tem problema Tô aqui achando que eu tava gravando um vídeo normal De uma hora mas não velho Já tava gravando Mas também né o pause foi tão grande Que é difícil você lembrar Mas pelo menos eu resolvi o meu problema Tava tipo crachando no meio dos meus jogos Ui que delícia de renda 4.500 por paz Mas você tem Alexandria Eu quero muito Alexandria desculpa mas eu não vou aceitar Nossa velho não vale Alexandria não vale 4.500 Vale muito mais que isso Tava tipo crachando no meio dos meus Tava tipo crachando no meio dos meus Tava tipo crachando no meio dos meus Todos meus os meus Tava tipo crachando no meio dos meus Tava tipo crachando no meio dos meus Amanhã takai Maiia, vamo aquelapatra As minhas fil unebertas Tava tipo crachando no meio dos meus Tava tipo occidental Tá bom os tributos sério, se esse é um negócio que desabilitar a Cisar ficar muito feliz, eu acho muito chato ter que fazer esse negócio no começo você tá de boa porque tem tipo dois malandros na sua família, mas caraca depois, tem 300 malandros bom gente, então eu vou ensar essa parte por aqui é que o vídeo já está grande no caso na próxima parte a gente vai fazer o cerco de Alexandria e acho que vai ser bem legal porque eles tem uma guardição boa então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí embaixo compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito vejo vocês na próxima parte da campanha dos alas aqui no canal do Zang até a próxima e falou